Eu tinha 13 pra 14 anos, quando eu comecei a me envolver com um garoto que era da minha turma. E lá na minha escola era muito legal, muito divertido, eu fazia amizade com todo mundo, eu era conhecida, eu amava ir pra escola, né? E eu comecei esse relacionamento escondido, porque o meu pai era extremamente rígido, muito mesmo. Ele não deixava eu fazer nada, era sempre dar casa pra escola, dar escola pra casa. E aí, como ele trabalhava o dia inteiro, eu sempre tentava dar um jeito de encontrar esse meu namoradinho fora da escola também. A gente não queria namorar só dentro da escola, fora também. E assim, nós fomos sustentando essa mentira por um ano e cinco meses. Até que o meu pai descobriu, eu não sei como, mas ele descobriu. E quando eu cheguei em casa, ele me deu uma surra, mas uma surra, e simplesmente falou que ia me mudar de escola. Me fez terminar com o meu namorado, e me colocou na escola duas horas distante da nossa casa. E aquilo me fez muito mal, porque quando eu cheguei lá na escola, todo mundo meio que me olhava de cara feia. Ninguém me conhecia. Eu não conseguia fazer amizade. As pessoas não gostavam de mim. E aquilo foi me prejudicando. Eu sentia muita falta da minha escola antiga, dos meus amigos, e também do meu namorado. E acabava que isso foi afetando meus estudos. Mas eu continuava pra aula. Como ninguém me dava atenção, tinha um garotinho lá, que ele começou a me dar atenção, a conversar comigo, e eu simplesmente me apaixonei por ele. E comecei a namorar com ele também. Só que como a escola era muito longe, e eu tava me sentindo muito pra baixo de ir pra aula, eu passei a deixar a escola. Só que eu falava pros meus pais que eu ia. Porque os meus pais saíam cedo, todos os dias. E como eu ia pra escola de ônibus, eles não viam eu indo pra aula. Então, quando eles chegavam à tarde, eu falava como se eu tivesse ido pra aula. Não, eu fui. Nossa, hoje a aula foi assim. Foi essa do mentir pros meus pais. E eu fui sustentando essa mentira. E continuando namorando com um rapaz, né? Com um garoto. E assim foi. Depois de uns seis meses, eu descobri que ele era um cafajeste, que ele não prestava, que ele pegava um monte de gente, que ele me traía, que ele mentia pra mim. E por cima, eu estava grávida. Só que eu não tava acreditando que eu tava grávida ainda. Porque eu era uma criança de 14 anos de idade, e tava próximo do meu aniversário de 15 anos. Eu lembro que foi o dia do meu aniversário de 15 anos, eu comemorei ali com os meus pais, e na minha cabeça, a minha cabeça tava uma confusão, e eu fui lá comprar o teste de gravidez. Pum! Positivo. E eu, cara, como que eu vou contar pro meu pai? Se meu pai me deu uma surra, porque eu tava namorando, imagina eu contar que eu tô grávida, né? Eu pensando, como que eu vou fazer isso? Aí eu cheguei no pai, né? No meu namoradinho. E ele falou que eu era uma vagabunda, que eu não prestava, e que o filho não era dele, que ele não queria saber dessa criança, né? E aí, o que que ele fez? Ele chegou nos meus pais, ou seja, ele não deixou eu contar pros meus pais. Foi ele. Ele começou a falar que eu era vagabunda, que eu não prestava, que eu ficava com um monte de pessoas. Nossa, falou tanta coisa pros meus pais, que quando eu cheguei em casa, eu mesmo grávida, o meu pai me deu uma surra, uma surra, mas ele me bateu tanto, 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 que eu nunca vou esquecer na minha vida. Mesmo me tendo perdoado ele, eu nunca vou esquecer. E me deu um remédio pra tomar. Meu pai me deu chumbinho pra abortar o filho. Ele me deu um remédio que eu não sei o nome, que até enfia, assim, dentro da gente, né? E tudo que ele tentou fazer pra tirar o meu filho, ele fez. Mas Deus tinha um propósito maior. Eu não consegui perder a criança. E, assim, eu não senti nada. Eu não senti, graças a Deus, eu não senti nada durante a gestação. O tempo foi passando, a minha barriga foi crescendo, eu já tinha largado a escola. Eu comecei a me tornar realmente a empregada de casa, né? Eu lavava, eu passava, eu cozinhava. Isso era uma das coisas que me entristecia. Porque eu sempre fiz isso. Sempre. Desde que eu me entendo por gente, eu sempre fazia almoço, entendeu? Eu sempre cuidei da casa, lavava a roupa, passava, guardava a roupa. Tipo, eu era empregada da casa. Então, qual que era o problema? Eu ter um namoradinho, entendeu? Isso me revoltava, me fazia revoltar com os meus pais. Mas, ok, né? Não tinha muito o que fazer. Os meus pais sempre foram muito pais. Legais, assim, sabe? Mas nunca foram meus amigos. Eles eram pais. Mas não amigos. Que eu pudesse confiar, contar, ter amizade. Era meu pai e minha mãe, com o papel de pai e mãe. Tipo, rígidos. E pra eles, a rigidez era ser pai e mãe, ponto. Entendeu? E eu passei a minha gestação inteira sofrendo. A minha mãe falava comigo básico, entendeu? Ela mal olhava na minha cara. Já o meu pai não olhava pra mim. Ele não conversava comigo. Ele não gostava de mim. Ele não se expressava. E a família inteira falava mal de mim. Eu era a ovelha negra da família, grávida, com 15 anos de idade. E minha mãe vivia falando pra mim. Como você tem coragem? Você acha que algum homem vai te querer? Mulher, mãe, solteira, com o filho nas costas? Nossa, você vai ter maior dificuldade. Você vai cair na mão de gente que não presta. Tipo, eu tava grávida. E por cima, ainda tinha que sofrer essas pressões psicológicas. Esse tipo de preocupação. Eu queria muito tirar a minha vida. Eu queria muito que meu filho não viesse à vida. Porque eu acreditava que meu filho ia sofrer. Se ele viesse. Entendeu? E aquele processo me desgastava muito. Me fazia chorar. Eu não tinha ninguém pra desabafar. Eu não tinha amizade. Porque eu não tinha feito amizade com ninguém, assim. E foi um processo muito doloroso pra mim. Até que chegou o dia do nascimento da minha filha. Que era uma menina, né? E ali, os meus pais. Principalmente o meu pai. Começou a me tratar de forma diferente. Eu acredito que a minha filha tenha amolecido o coração dos meus pais, né? Eles ainda eram grossos comigo. Me tratavam mal. Mas dava de tudo pra minha filha. Minha filha teve enxoval completo. Não deixava faltar nada pra ela. E nem pra mim. Eles compravam de tudo pra mim. Eles me deram de tudo. De tudo. De tudo. Mas... Eles não me deram com amor. Entende? Eles me deram com brutalidade. Me davam. Mas me davam, assim... Brigando comigo. Entendeu? Eles não eram carinhosos comigo. E o tempo foi passando, né? O tempo foi passando. Minha filha foi crescendo. E de acordo com a minha filha e ele crescendo, eles começaram a ter mais amor e mais apego. E como a minha filha me trouxe um amor, assim, que eu nunca tive, sabe? E pros meus pais também, que era a primeira neta. Eu comecei a ver os meus pais tratando a minha filha com tanto amor que aquilo me fazia bem. E eu comecei a mudar de atitude com os meus pais. Foi uma coisa inconsciente. Eu não tava vendo que eu tava fazendo essa... Vivendo essa transformação. Mas cada vez que o meu pai dava amor à minha filha, ou que a minha mãe dava muito amor à minha filha, que defendia, que abraçava, aquilo me transformava como mulher. E me fazia querer ser boa, ser legal. E não descontar nos meus pais a raiva que eles me fizeram durante a minha gestação. Porque por mais que eles me davam tudo, eles me passavam muita raiva, né? E até que eu decidi voltar a estudar. Falei, vou voltar a estudar, vou arrumar um emprego e vou dar uma vida boa pra minha filha, né? E o tratamento dos meus pais com a minha filha que fez eu ter essa atitude. Pra você ver a importância disso. E quando eu comecei a estudar, eu conheci um outro rapaz. Só que lindo. Nossa, muito gato. Ele era muito lindo, muito maravilhoso. E mesmo com o filho, ele não quis saber. Ele quis ficar comigo. E acreditem, a gente começou a namorar. O meu pai não tinha muito o que falar. Porque eu já era mãe, né? Tipo, já tinha uma responsabilidade que era um filho. E visto que ele já me proibiu duas vezes de ter relacionamento, não mudou em nada. Muito pelo contrário, só piorou a situação. Ele acabou não falando nada. O meu namorado não aguentou, assim, a distância. Saber que a gente não morava junto. E simplesmente me levou pra morar com ele. Quando a minha filha era um pouco menor, a gente passava na rua. Passava em frente ao pai dela, à casa do pai dela. O pai dela fingia que a gente não existia. Ele não conversava com a gente. Ele não tava nem aí pra gente. Mas o meu pai obrigou ele a registrar a minha filha. Eu não queria que ele tivesse obrigado. Mas na época, o meu pai obrigou, assim, que ela nasceu. Ele nunca foi ver a nossa filha. Ele nunca perguntou dela. Ele nunca deu nada pra ela. Ele nunca tratou ela como filha. Ele nunca expôs. Ele nunca postou uma foto dela. Ele sempre tratou ela, assim, registrou porque foi obrigado. Mas sai do meu caminho. Entendeu? Não ajuda com nada. Não faz nada. E aquilo me fazia muito mal. Então, quando eu decidi voltar a estudar e eu conheci um namorado novo. Todo o amor que ele passou a dar pra minha filha, como se a filha fosse dele. Ele fez eu me apaixonar muito mais por ele. E também calar a boca de algumas pessoas, como a da minha mãe, né? Que falava que ninguém iria me querer. Hoje, minha filha tem seis anos. E a figura paterna dela é o meu marido. O que sempre tratou ela bem. Esses dias, o pai dela veio atrás dela. E quando ele falou... Eu sempre falei pra minha filha que ela tinha um outro papai. Por medo dele vir atrás dela e falar. Seu pai e ela não tá preparada, porque ela é uma criança. Mas vocês acreditam que mesmo ela, com seis anos de idade, virou pra ele e falou pra ele que ele não era o pai dela. Que o pai dela, no caso, era o meu marido, aquele pelo qual sempre tratou ela como filha. E que ela não queria ele e que nem precisava dele. Sim, gente. Ela falou desse jeito com seis anos. Eu já tenho meu papai. Eu não preciso de você. E ele ficou muito chateado. Ele ficou sobrecarregado de mágoas. E eu falei... Olha, tudo que a gente planta, uma hora a gente colhe. Sei que você plantou essa sementinha de desprezo, de rejeição. Quando você ainda não tinha cabeça, você era uma adolescente. Mas talvez hoje é o que você tem pra colher. Eu não posso fazer nada. Né? E ele também foi seguir a vida dele. Hoje a gente tá bem. A gente tá feliz. Eu sou muito grata a Deus pela vida que ele me deu. Pela transformação que eu tive na minha vida. Pela minha história. Eu agradeço a Deus pela minha filha não ter nascido com nenhuma sequela. Porque eu tentei matar ela de todos os direitos dentro da minha barriga. E o que eu quero dizer é que às vezes a gente se vê no fundo do poço. A gente pensa que a nossa vida tá acabando. A gente pensa que porque a gente é uma adolescente. A gente não vai ter estrutura. Não vai ter psicológico. Não vai ter emocional. E não vai ter alguém. Um homem que vai querer te amar e cuidar do seu filho. Gente, eu sou a prova viva disso. Não acreditem nessas mentiras. Pode ter certeza absoluta que uma hora vai aparecer alguém que vai te amar como você nunca foi amada. Que vai dar amor ao seu filho como um pai talvez nunca deu amor. Oi, oi, my cats. Tudo bem com vocês? Eu acredito que um dos pontos mais legais que eu posso pegar dessa história é que, gente, a rigidez de um pai, a rigidez de uma mãe, ela é mais prejudicial, tá? Do que benéfica mesmo. Um filho, muitas das vezes, a probabilidade dele fazer coisas erradas e de agir no erro por conta da rigidez dos pais é bem maior. Então, se você é pai, se você é mãe ou se você é filho e que você um dia terá um filho, saiba sempre como lidar com os seus filhos, saiba escutar os seus filhos, saiba ser amigo dos seus filhos. Porque com a amizade, você pode ter certeza que o seu filho vai confiar em você, vai te contar as coisas que acontecer, vai tomar as melhores decisões para o futuro dele. Então, seja amigo do seu filho. Quando você coloca a rigidez, quando você é bravo, quando você impõe, quando você bate, quando você agride, você traz revolta no coração deles. E eles acabam fazendo tantas coisas ruins para te deixar com raiva, do mesmo jeito que você despejou raiva nele. E é uma coisa do inconsciente do filho, entende? Ele pensa assim, meu pai está me atacando e a forma dele se defender é atacando de volta. E como ele é uma criança e não tem estrutura nenhuma para atacar um pai, ele acaba atacando, usando droga, transando com qualquer pessoa, entendeu? Então, tudo isso tem que ser analisado, tem que ser estudado, tem que ser aplicado na educação dos seus filhos, tá bom? Então é isso, deixa nos comentários o que você acha dessa história, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.